Isso aí as produções, a mágica do sucesso Como é que é? Dança, dança, eu cantarei Venha bailar comigo onde eu cantarei Eu cantarei, oh Dança, dança, eu dançarei Venha bailar comigo onde eu cantarei Abra a sua porta e deixo o meu saco centrar Abra a sua porta e deixo o meu saco centrar Abra a sua porta e deixo o meu saco centrar Que é isso, hein, Jó? Dá-lhe, meu rei Simbora, gente Ei, ei Dá-lhe, meu filho Abra a sua porta e deixo o meu saco centrar Abra a sua porta e deixo o meu saco centrar Pra cima, menino Eita, bichão Eita, moçada bonita Quem tá solteiro, levanta sua mão assim É, é doido, é muita gente